Filha, vamos! Você vai se atrasar pra aula! Já estou indo, papai! Já estou arrumando meu cabelo! E aí, gostou? Está linda! Agora vamos! Vamos, vamos! Tá bom! Tchau, papai! Já estou indo! Indo? Como assim? Eu vou te levar! Ai, ai, papai! Olha pra mim! Eu já sou uma mocinha! Aliás, já sou uma adulta! Crescida! Posso ir pra escola? Sozinha! Ah, é? Boa aula, então! Tchau, tchau! Obrigada, papai! Tchau, tchau! Yes! Como é bom ser adulta! Ai, essas crianças sempre querem crescer! E quando crescem, querem voltar a ser criança! Eu acho melhor o Supervisional dar uma olhadinha! Peraí, já te ligo! Bom dia, senhor policial! Tá um dia lindo hoje, né? Bom dia! Bom dia! Realmente o dia está muito lindo! Mas eu posso saber o que a senhorita estava fazendo, dirigindo e conversando ao celular? Isso mesmo! Isso mesmo! Eu estava mesmo dirigindo e falando ao celular! É porque, seu policial, sabe como é? A minha amiga ligou pra saber se eu estava chegando na escola! E olha, eu já estou atrasada! Será que eu poderia passar? Sim, claro! Mas antes, ó... Está aqui a sua multa, viu? Multa? 100 reais! 100 reais! Tá bom! E eu espero que isso não se repita! Não pode dirigir e falar ao celular, tá? Tá bom, policial! Te garanto que isso não vai repetir! Já estou guardando o celular! Muito bem! Pode ir! Espero que realmente não se repita mesmo, tá? Não vai se repetir! Tchau, policial! Não! Obrigada! Nossa, quantos passarinhos! Eu adoro! Oh, não! Senhor policial, eu não estava falando ao telefone dessa vez! Meu telefone está guardado! Eu estou indo pra escola! Realmente! Mas a senhorita passou no sinal vermelho! O quê? Sinal vermelho? Aonde que tem sinal vermelho que eu não estou vendo? Aonde que tem? Bem aqui, ó! A senhorita não viu porque estava distraída! É verdade, seu policial! É que eu adoro passarinhos! Aí tinha uns tão fofinhos ali atrás! Mas... Me desculpa! Agora eu posso passar? Por favor! Claro que pode! Pode ir! Mas, ó! Antes... Está aqui a sua multa! Vixe! Mais cem reais! Minha mesada já era! Tá bom, seu policial! Isso não vai mais se repetir! Tchau! Que horas são? Meu Deus! Oito horas da manhã! Já perdi a primeira aula! Eu tenho que correr! O que houve dessa vez, seu policial? Eu não estava falando ao telefone e também não estava distraída! Pelo contrário! Eu estava bem concentrada na estrada e muito atrasada para a escola! Deixa eu passar, por favor! Outra multa, não! Outra multa, sim! Mas por quê? O que eu fiz dessa vez? Porque a senhorita estava na velocidade muito acima do permitido que eu sabia! Mas é que eu estou muito atrasada, seu policial! Mas isso não justifica! Correndo assim, você coloca em risco a sua segurança e das outras pessoas! Me desculpe, seu policial! Agora eu posso passar? Não, não, não! O seu carro está apreendido! Você já acumulou três multas só hoje! Como é que eu vou ir para a escola? Tá bom! Vai a pé, né? Peraí, tem coisa no porta-mata! Tchau, seu policial! Ué, filha! Já chegou o que houve? Já, sim! Papai, agora eu sei que eu não estou preparada para ser adulta! Eu ainda tenho muita coisa para aprender! Principalmente as regras de segurança no trânsito! Ah, filha, não se preocupe com isso! Tudo tem o seu momento! Aproveite a sua infância! É verdade, papai! Eu aprendi isso hoje! E vocês, galerinha, aprenderam também? Beijo, beijo! Tchau, tchau! E amanhã você que vai me levar para a escola! Deixa comigo!